Microsoft, PowerPoint, salvar arquivos. Olha só, depois do arquivo feito aqui, mais ou menos feito, né? A gente está aprendendo ainda, e nós vamos salvar o arquivo. Menu Arquivo, Salvar. Como esse arquivo já tem um nome chamado Apresentação 1.pptx, ele não vai pedir nome, então eu vou mandar Salvar Como. Aqui no Salvar Como, ele pede se eu desejo salvar onde, em que local eu quero salvar esse arquivo com uma cópia. Se você não deu nome ainda, é só mandar Salvar, vai acontecer a mesma coisa, tá? Aqui eu já tenho um nomezinho, por isso que eu vou mandar Salvar Como. Como uma cópia. Então eu tenho a opção do OneDrive. O OneDrive é o antigo SkyDrive, é como se fosse o Google Drive da Google, tá? É um HD virtual, para você se conectar ao OneDrive, use o OneDrive para acessar seus arquivos de qualquer lugar, e compartilhe com quem você quiser. É nuvem, você vai armazenando nuvem, você vai armazenar na internet, mais fácil, tá? Vai armazenar na internet esse arquivo aqui. Para você conectar ao OneDrive, você precisa ter uma conta Microsoft, uma conta Hotmail, ok? É o antigo SkyDrive, essa conta vem com um padrãozinho de 5 GB de espaço, é como se você tivesse um pendrive de 5 GB aí, mas você pode comprar mais espaço. Então basta que você entre aqui, vai pedir login e senha, ou você pode se inscrever também, já criando uma conta. Ou vamos salvar diretamente nesse computador. Aqui estão as pastas mais usadas, né? Pasta atual documentos, hoje foi salvo em documentos, ou desktop. Ou você manda adicionar um local específico, né? Por exemplo, eu quero salvar no Office 365, que é o Office virtual da Microsoft, ou no OneDrive, ou ainda você manda procurar, que é o mais utilizado. Então se você tiver um pendrive aqui, então você vai achar aqui o pendrive, ou na pasta documentos, na pasta download, na pasta músicas, ou na pasta desktop, que é a nossa área de trabalho aqui, do nosso programa, tá? Então eu vou, eu vou, eu vou salvar aonde? Eu vou salvar, eu vou salvar aqui. Então eu vou salvar aqui. Do nosso programa, ok? Então eu vou salvar aqui. Procurar. Então eu vou dizer que ele vai ficar, por exemplo, no desktop, para você poder ver. E aqui nós temos o formato de arquivo, tá? PPTX é o arquivo nativo, digamos assim, é o projeto, ok? PPTX é o projeto. Qual que é a diferença? Bom, qual que é a diferença? Quando você sobe em PPTX, você vai precisar ter o PowerPoint na máquina para você abrir o arquivo. Porque é o arquivo nativo, é o projeto, digamos assim. Aí nós temos outros formatos, né? Nós temos, por exemplo, o PPT, que é o, até o PowerPoint 2003, era PPT. Esse X, ele veio a partir das versões novas, né? Tipo, PowerPoint é PPTX. O Word é DOCX. O Excel é XLSX. Então se você quer que esse arquivo abra numa versão antiga, você precisa salvar ele em PPT. Mas, por exemplo, eu quero salvar como arquivo de apresentação. Então nós temos aqui, ó, a apresentação de slides até 2003, que era PPS, ou aqui, a apresentação de slides do PowerPoint, PPSX. Qual é a diferença? O PPS, ele vai salvar no formato de apresentação. Ou seja, ele não vai entrar no PowerPoint para abrir o arquivo, é apenas apresentar. Já o PPTX, sim, ele precisa entrar no PowerPoint. Ok? Então esta é a diferença. Aí, claro, tem outros formatos, já pode salvar por um formato de vídeo, WMV, MP4, mas isso, mais para frente, eu vou mostrar a você como exportar nesses formatos aqui. Então aqui, geralmente, os formatos utilizados é formato de arquivo original, que é o projeto, ou formato de apresentação. Então basta que você escolha, escolha, você dê um nomezinho aqui para ele, apresentação, exemplo. Ok? E manda salvar. Pronto. Vou fechar aqui. Aqui está, ó. Apresentação, exemplo, ponto PPSX. Dois cliques. Abriu. Então o que eu fiz aqui? Eu salvei como apresentação. Eu não salvei como projeto. Então veja que ele não, veja que ele não, ele não entrou no PowerPoint, porque eu salvei como PPSX. Ah, mas eu não salvei o projeto. Deixa eu entrar de novo no PowerPoint aqui, ó. PowerPoint. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está. Apresentação, exemplo, PPSX. Aqui está. Então aqui está o PPSX. Eu quero salvar, então, o menu arquivo, salvar como, aqui na pasta, procurar, no desktop. E eu vou salvar, então, como apresentação. PowerPoint. Salvar. Aí, agora eu tenho também, o arquivo. Tá? Então eu tenho a apresentação e tenho o arquivo. É que eu já tinha ele salvo, tá? Por isso que eu consegui abrir de novo. Então é importante que você cuide disso aí. Então essa é a diferença. É apenas essa a diferença. Quando você clica aqui, o que ele faz? Ele entra no PowerPoint para você poder ver a estrutura de slides. E o de apresentação, o PPS não. Ele apenas começa a rodar diretamente a apresentação, sem precisar entrar no PowerPoint. Ok? Então é essa a diferença. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.